Os dois corretores, dois corretores de seguro de vida, caminhavam com suas mochilas nas costas. Como voltavam de uma longa viagem para suas casas, um carregava muito açúcar em sua mochila, o outro carregava muita esponja para o trabalho artesanal de sua esposa. Dizia o primeiro, caminhemos com muito cuidado, porque a estrada é perigosa. O outro respondeu, onde está o perigo, pois muitos já andaram por este caminho, basta andarmos de olhos bem abertos e chegaremos tranquilamente em nossas casas. Nem sempre é assim, onde passa um, pode não passar o outro. Que burrice, eu sei viver cara, e minha esperteza se resume em só imitar os que os outros fazem. Nem sempre é assim, nem sempre é assim, continuou a filosofar o primeiro. Nisto alcançaram o rio, cuja ponte caíra na véspera. E agora? Agora é passar e tchau! O primeiro corretor, que carregava açúcar e queria a todo custo chegar em sua casa, meteu-se na correnteza, e como a carga ia se dissolvendo ao contato com a água, conseguiu salvar sua vida e sem muita dificuldade chegar na outra margem oposta. O segundo corretor, que carregava esponja em sua mochila, fiel às suas ideias, pensou consigo, se ele passou, passarei também, e lançou-se ao rio. Mas sua carga, em vez de esvaziar-se como a do primeiro, cresceu de peso a tal ponto que o pobre corretor foi parar no fundo do rio e morreu. Moral da história, não basta querer imitar, é preciso saber se pode imitar. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Obrigado. 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 Obrigado.